Vem comigo, pião! Lembra do vídeo passado, como eu mostrei pra você? Que eu testei essa chave aqui pra você. E mostrei essas garras desgraçadas aqui, a garrinha inferior e superior. E no caso dessa garra aqui, que você não tá vendo direito, você pode reparar até que foi feita uma... Eu derreti isso aqui, porque os pangaré da Eletrolux botou uma garra aqui até essa altura. Sendo impossível retirar a chave. Então eu tive que pegar um ferro de sódio e soldar aqui, para ficar presa só embaixo. E também, essa daqui vem até aqui, ó. Também tive que pegar o ferro de sódio e soldar aqui com o plástico até aqui. Senão não dá pra tirar a nuca. Daí tem aqui também a garrinha. Então vamos lá de cima, né? Vamos lá, a chave de cima, que vai ser o foco hoje. Existem essas duas garras desgraçadas aqui, que se quebrar, cara, é mó beó. O que que você vai... Primeiro eu vou ensinar você a testar, sem precisar tirar a peça, né? Porque você só tira a peça se houver a necessidade. Primeiro, lembra que eu mostrei? Lembra o galinho aqui, ó, que quando você aperta aqui, muda de posição? Vou fechar a porta no micro-ondas, ó. Tá vendo como é que ele existe essa parte aqui, ó? Que afunda bem em cima dele, ó. Tá vendo? Então, você vai... Deixa eu fechar essa porta, para ver aqui, essa casa, né? Daí você vai usar a própria porta pra teste, tá bom? Ó, retire o conector. O de cima é mais fácil. E a gente... Ó, mas ó, mesmo de cima, ó, tá duro. Se ele tiver duro de tirar e você inventar... Não, vou puxar, vai sair, placa! Vai quebrar a garrinha do mesmo jeito e já era. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. Agora vamos pegar o multímetro na escala de continuidade. Peraí. Aqui, ó. Na escala de continuidade. Eu vou pôr uma embaixo e uma em cima. Peraí. Não apitou. Então, está aberto. Se pressionar o botão, vai ter que fechar. Agora vai ter que estar fechado, porque tem que mudar a posição. Fechou. Pronto. Agora, você já testou a chave, não precisa. Basta reconectar aqui o conector. E pronto. Você já descartou que o problema do micro-ondas é essa chave, né? O componente foi testado. Agora, o que acontece? Imagina que o problema é essa peça. Daí, você vai ter que retirá-la. Para isso, você vai usar um secador de cabelo e um papel. Isso aqui que você está vendo, está vendo esse negocinho verde, são trilhas elétricas que ligam os botões aqui do painel, ligam eletricamente as suas correspondentes funções na placa eletrônica. Então, é um componente eletrônico. E como todo componente eletrônico, é muito sensível a alta temperatura. Não fica tocando nas coisas, filha. Você pode tomar um choque, hein? Você não sabe no que você está mexendo. Você sabe o que você está indo, irmão? Não sei. Tá, vejo. Depois eu te ensino a consertar, tá, filha? Tá bom. Esse aí eu não sei. Então, consertar que o mapeador não é comigo. Daí, eu vou mostrar para você como é que você vai usar o secador, sem danificar essas trilhas e a placa. Você vai pegar, vou botar aqui o meu secador aqui na tomada. Sença, filha. Você está fazendo mexer. Você vai pegar aqui, ó, a folha. Quer que eu te ensine outro dia, filha? Máquina. Quero hoje. Hoje não. Você quer hoje? Uhum. Espera aí. E você botou aqui esse papel, protegendo toda, protegendo toda aqui a placa eletrônica. Aí, durante apenas de 15 a 20 segundos, joga o secador em cima. Pronto. Você protegeu a placa, tira. Agora, você já foi o suficiente para você aquecer este plástico aqui. Abra a porta. Daí, você levanta levemente aqui esse levementezinho. E olha só que difícil que é tirar isso aqui. O pessoal fala que é fácil, mas o mais fácil é você quebrar. Ó, vou jogar mais tempo o secador. Eu estou sentindo que eu estou sentindo que essa peça está muito dura e pode estar correndo risco de quebrar. Lembre-se, se você achar que está duro, toma cuidado. Pronto, ó. Levantou essa garrinha para cima, puxou para baixo e tirou, tá? E você, por exemplo, no caso... Depois mexo, peraí. Deixa eu tirar esse aqui que está duro. Daí, para você recolocar... Pinta aqui, ó. Agora, para você recolocar, você tem essa garra de baixo, de cima, e essa garra de baixo. E aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Você vai encaixar o buraquinho aqui, mesmo. Para baixo, né? Daí, você vai por aqui, ó. Peraí, filha. Você está atrapalhando. Não, desculpa. Ó, vai por aqui por baixo. Encaixar aqui, ó. Subir um pouquinho. E aí... Opa, deu buraquinho. Isso, e foi. Encaixou. Não é fácil, gente. Qualquer forcinha a mais que você faça, você vai quebrar a peça. Não é a peça que você quebra. Você quebra essas garras malditas do inferno. E é um problema muito grave isso, tá? E aí, você põe aqui, ó. Lá de baixo, ó. E pronto. Você fez a substituição da peça. Para, filha, de ficar contando toda hora. Por que você está contando toda hora? Eu quero, né? Daí, você fez a substituição da peça. Tomando o extremo cuidado para não quebrar essas duas garras malditas. Daí, você fecha aqui, ó. Fazendo o teste de que realmente está bem posicionada com firmeza. E pronto. Liberado o serviço. Beleza, galera? Troca de chave aí. Com sucesso. E aí, você fez a substituição da peça. 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 E aí, você fez a substituição da peça.